A importância da lubrificação nos rolamentos. Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 23-26. Em um dia desses, eu estava andando com um skate que estava com rolamentos muito velhos, muito antigos. Rolamentos de boa qualidade, bônus, vermelho, mas já bastante gastos. E pelo barulho, eu dava para perceber que eles estavam com pouca lubrificação, mas eles estavam rodando muito bem. Mas era aquele barulho metálico seco. E aí, então, eu acabei pegando uma pequena poça d'água e continuei o rolê. Continuei o rolê numa boa. Aí, no dia seguinte, eu peguei aquele skate e as rodas estavam grudadas. Era como se alguém tivesse colocado o Super Bonder dentro dos rolamentos. Então, eu saquei os rolamentos das rodas e fui examinar por dentro. As esferas, elas viraram terra. Elas não se desmancharam, mas a aparência das esferas era a aparência realmente da hematita, do minério de ferro. Correu tudo ali por dentro. Mas eu já passei por esse momento, por essa situação de molhar as rodas e não ficar desse jeito. Mas por que a corrosão foi tão violenta? Porque não havia mais lubrificação, não havia mais óleo ali. Eu tenho certeza de que se houvesse lubrificação ali, a ferrugem não teria pego daquela forma. Então, fica aí a dica. Você deve manter os seus rolamentos sempre lubrificados, não somente para que eles girem melhor. Porque nem sempre a lubrificação vai ajudar no giro. Eu já ouvi muitos escritistas falando que eles preferem o rolamento sem lubrificação porque ele gira melhor. Pode até ser verdade mesmo, mas se você não tem lubrificação, você tem que estar sempre andando ali para evitar oxidação pelo ar. E você jamais, em hipótese alguma, pode submeter os rolamentos a respingo de água, porque a corrosão é violentíssima. E daquele jogo de oito rolamentos, eu perdi sete. Somente um deu para salvar. E isso foi um grande prejuízo, porque conforme eu falei no episódio anterior, com essa alta do dólar, o preço dos rolamentos gringos simplesmente duplicaram de preço de um ano para cá. Então, foi um prejuízo realmente enorme. Tanto é que aquele skate lá, eu vou deixar ele encostado. Porque como eu tenho muitos skates, então eu tenho essa liberdade. Porque tão cedo eu não vou comprar rolamento não. Aquilo vai ficar parado até a situação do mercado melhorar um pouco. Até mais, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.